E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Strava na relação de meus seguidores. Então, todas as pessoas aqui me seguem. Agora tem a opção de você deixar que essa pessoa te siga. Ou seja, aqui na engrenagem, você pode vir aqui e remover seguidor. Você pode bloquear para essa pessoa não te ver mais. Não é muito verdade, mas aqui ó. Você remove seguidor. Remover da lista de seguidores, caso você esteja seguindo, continuar seguindo. Ele ou ela minúsculo, pô sacanagem, tem que ser ela maiúsculo, hein coleguinha? Pode solicitar para seguir você novamente. Então, você vem aqui e remove, ó. Não está mais seguindo você. Certo? Então, você não tem que ir só aqui no bloqueio, 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 mas o que acontece? Pode ser... Até bloqueio, você vai ter problema. Aqui ó. Vamos ver se acontece aqui. Quando aparece aqui, ó. Imagina que esteja... Que essa pessoa aqui tenha me bloqueado. Eu vou conseguir ver o que solicite para seguir, tá? Então, o Eduardo e eles foram no mesmo pedal. Beleza? Eu consigo ver, ó. Mesmo bloqueado. E uma pequena falinha... E uma pequena falinha... Do Strav. Então... Existe essa opção, mas... Se qualquer um deles aqui tiver me bloqueado, eu vou num colega que não me bloqueia. Que é o Eduardo. E consigo ver o pedal que eles fizeram juntos. Eu não consigo... Por exemplo, se o Dário e o seu Lucas me bloquearem... Mesmo assim, eu vou conseguir ver... Quando eles fizeram um pedal com o Eduardo. Eu acho que ficou claro, né? Mas a dica de hoje realmente é você ir lá e... Você não pode ir lá e bloqueia... Automaticamente. Algum desafeto, algum ex-namorado, namorada... Colega de grupo, de pedal, né? Você tem a opção da pessoa deixar de te seguir. Beleza? Eu acho que... Dica assim... Descobrir sem querer... Né? Naquela ânsia de... Naquela necessidade de criar conteúdo. A gente vai aprendendo coisinhas novas. Beleza? É isso. Dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo. Se inscrevam aqui no... No canal e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.